Mal terminou a votação e os carros começaram a chegar no Parque Vaca Brava. Muitos trouxeram de casa a bandeira do Brasil. O Brasil vai se unir num só espírito, numa renovação verdadeira no Congresso, nas Assembleias Legislativas, que é isso que a população brasileira espera de verdade. A segurança foi reforçada para que os eleitores pudessem acompanhar daqui a apuração dos votos. Nós estamos aqui na expectativa, né? Com o coração batendo, porque a gente ainda tem medo das fraudes nas urnas, né? Mas a gente, no fundo, a gente tem a certeza que o nosso candidato vai ganhar. O vendedor preparou um drink especial para a comemoração. E se alguém pedir de groselha? Não, não tem. Só amarelinha? Só amarelinha. 51, gelo de açúcar e limão. É o verde e amarelo destacando. Um grupo de amigos se uniu e contratou um trio elétrico para fazer animação. Uma comemoração sem muito discurso político, mas de festa mesmo, com a banda tocando músicas. E para realmente levar essa alegria aí de quem trabalhou e trabalhou e lutou anos e anos aí para que chegasse essa condição, não só da vitória do Bolsonaro, mas uma luta principalmente contra a corrupção. Quando a apuração foi aberta, já com Jair Bolsonaro à frente, parecia gol de Copa do Mundo. O foguetório e a vibração confirmaram a vitória do candidato do PSL. E o resultado nas urnas dá início à comemoração. A rua foi fechada, as pessoas não param de chegar por aqui. Já, já a banda vai começar a tocar, mas antes, o hino nacional. A primeira música empolgou a plateia verde-amarela. A banda seguiu tocando noite afora, mesmo debaixo de chuva. Satisfeitos e com grande esperança que o país melhore. Feliz demais, né? Porque tem que melhorar esse Brasil nosso, né? Estou muito confiante no novo presidente nosso. Eu acho que ele vai resolver a situação no nosso país que está. Bolsonaro! 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 Bolsonaro!